E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer! Pra quem não me conhece, eu sou Márcia Cris, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje, mais uma ideia top, 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 pessoal, pra você decorar, pra você usar agora no final do ano, ou pra você que sempre quis uma ideia dessas, mas que é bem cara pra você comprar, e que talvez você não soubesse como fazer. Agora você vai aprender, tá? Aí eu te peço, gente, se você gostar, curte o vídeo, pessoal, curte, porque desse jeito ele fica mais visível em todo o YouTube. O YouTube recomenda meu canal pra outras pessoas, e assim eu posso postar outras ideias bacanas assim também, tá? Pra me motivar, por favor, hein, pessoal? E compartilha no WhatsApp e no Facebook, isso aí é o que dá audiência total ao nosso canal, tá bom? Quero agradecer por seu carinho, por sua presença e por tudo que você me diz aqui nos comentários. Bora aprender! É bem fácil, hein? Você vai fazer com certeza! Hoje eu trago pra vocês um tampo giratório. Você pode fazer uma mesa giratória do tamanho que você quiser. Duas maneiras simples pra você fazer, tá? Baratinha. No próximo vídeo, vamos fazer uma decoração nesse tampo. Pra fazer, vamos precisar de um tampo de 20, eu tô usando um tampo de 20 cm, e outro de 30, tá? Mas você pode fazer, como eu já falei, uma mesa, aí no tamanho que você quiser, tá, gente? E a espessura, você que escolhe. De preferência, que essa parte menor seja mais grossinha, tá? Ela seja mais pesada, a espessura dela seja maior. Vamos precisar, a princípio, de um spinner, tá? Pra gente fazer, essa é uma das opções. E um parafuso, desses aqui que tem porca. A outra opção ainda mais segura, tá? E vamos precisar de pezinhos. Eu tô usando tampas de potinho de vidro, mas você pode usar pezinhos mesmo, que você pode comprar. E se for pra uma mesa, você usa uma base pra mesa, usa as perninhas pra colocar na sua base, tá? Vamos parafusar, aí, as tampinhas na base menor. E olha só, ficou os pezinhos, tá vendo? Eu usei tampinhas de pote. E agora, na parte de cima, pra fazer a primeira opção, vamos usar esse spinner. Que você encontra em qualquer lugar, a maioria das crianças tem, né? Vamos colar com cola quente, aí, bem no meio, tá? Coloca bastante cola quente, com cuidado pra não escorrer e ele continuar girando. Ele não vai girar, a sua mesa não irá girar com essas partes das laterais. E sim, com a parte do meio. Então, tenha cuidado pra cola não escorrer. Agora, é só colar a parte de baixo, que tem os pezinhos, esperar secar. E aí, o que nós já vamos ter? O nosso tampo giratório, tá? Pra você colocar bolo, colocar o que você quiser em festas. Ou pra colocar na sua penteadeira, pra colocar seus perfumes, seus cremes, tá bom? No próximo vídeo, vamos fazer a decoração desse tampo. Eu tô pensando em fazer de porcelanato líquido, o que vocês acham? Olha só como fica por baixo, tá? Essa é a opção mais simples, mas, principalmente, pra você usar na sua penteadeira, pra colocar seus perfumes. Agora, se você quiser um mais resistente, pra você fazer até uma mesa grande, você tem que usar essa segunda opção. Com parafuso, tá? Que tem uma porquinha. Você vai fazer um furo bem no meio, tá? Nos dois, bem no meio, você faz o furo. Pega seu parafuso. Vê se ele não é muito pequeno. Não pode ser parafuso muito pequeno, porque senão, quando você girar, ele vai saindo, a porca. E aí, vai desmontar tudo. Ele tem que ser mais longo. Vamos colocar aí, bem no meio. Se você quiser, você faz uma cavidade aí, com a furadeira, pra esconder esse parafuso, tá? Eu deixei assim mesmo, porque o efeito que eu vou fazer nessa, nesse tampo, vai deixar mais alto. Agora, é só encaixar a parte de baixo e colocar a porquinha. Não aperta muito ela até o final. Deixa aí, um espacinho bem pequeno, pra que possa girar o tampo, tá? E o parafuso grande, pra que você não corra o risco de desmontar quando você estiver girando. Claro que você não vai ficar girando nessa velocidade que eu estou girando, né? Mas, vai poder girar à vontade. Isso você pode fazer em uma mesa bem grande. Se quiser, coloque umas arruelas entre a porquinha e a placa de baixo. Essa superfície de baixo, na base. E está pronta a sua base giratória. Essa ainda mais segura. Se você gostou, faz a tua mesa. Faz aí a tua base, pra você colocar bolos, pra você decorar onde você quiser. No próximo vídeo, vou trazer a decoração dessa peça. Acredito que com porcelanato líquido. Vamos fazer uma decoração bem bonita. Esse tampo giratório de 30 centímetros, custou 20 reais no total. Se for com um spin, já vai pra 35 reais, tá bom, gente? Faz com parafuso, que é mais seguro e mais econômico. Tchau! Tchau! Tchau!